Boa tarde a nossa prata esportiva É a Copa Euro Chuteiros Teresina 2024 Primeiro jogo de agora Alemanha do Vandergold e Itália do André País Vai dar saída de bola o time da Alemanha com o Vandergold Ah não, 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 não Quem vai dar saída de bola é a Itália com o André País Ah não, quem vai dar o pontapé inicial é Kaique Neymar, o filho do país A arbitragem está a cargo de bispo O árbitro bispo é o árbitro principal de jogo Parou, não está valendo Não está valendo, só está confirmando com os dois goleiros O Rafael Contoar e o Diego Denada que está com a cara no sol Vai dar saída Kaique Neymar, o pai, o filho do país Confirmou com o Denada Vai dar saída de bola o time da Itália Apita o árbitro Bola rolando a caminho do gol Já deu saída de bola o time da Itália André País toca na metade do gramado Já perde a bola, pega, trabalha com o Janaíso Trabalha com o Júnior, olha o primeiro lateral da partida Primeiro lateral da partida Com o abado com o Francisco Carlos Francisco Carlos Ele deixa com o Berg Rabelo Berg Rabelo para a metade do gramado Dominique Kaique Neymar Ele sofre a marcação do Baltazar O Implacar, o Júnior tira Ele toca para Rodrigo Rodrigo para o Implacar, o Baltazar Baltazar começa com o Diego Denada O Diego Denada trabalha com o Veteraníssimo Edmilson Aperta a marcação do time da Azurra Bota para o time da Alemanha Lavar o time da Bundesliga Bota para o Júnior, o Jana gol Toca para o Rodrigues Rodrigues pela esquerda Chega, Begalo, chute Bate nas costas do Francisco Carlos Bate, opa, está parado o jogo Está parado o jogo Ouvir um toque no meio do caminho do Kaique Neymar Falta perigosa Falta perigosa Toque de braço do Kaique Neymar Filho do pai Mariano Ronaldo Falta perigosa para Baltazar O Implacar vai cobrar O Hábito Bispo orienta a posição da barreira Rafael Couto A tenta posicionar Júnior na 05 E o Implacar O Baltazar na cobrança Três homens na barreira Respeite a arbitragem Agora tem a arbitragem É a arbitragem nível FIFA E o goleiro não quer E o árbitro não quer saber de conversa Quer saber de apitar o jogo Baltazar aí pra cá, velho Lá vai o canudo Pega, velho Olha de misto Tira, zaga A bola é para o time Da Itália Bateu na jogadora da Alemanha Por último Já toca já no campo de defesa Recebe raio na balada Já perde para a Jana Gol Tiro de meta Rafael Couto A toca para a Bahia na balada Lateral Segunda arbitragem Lateral Segunda arbitragem Vai bater Júnior na 05 Para a Alemanha Já toca para a metade do gramado Domínio veterano E se mediu isso Ele Ele Bota muito na frente Dinei faz a cobrança Já bota para cair O Implacar O Batazar Manda para o alto Andepa de cabeça Janaílson trabalha com o Júnior Janaílson Ele chuta o tijolo Palinha de fundo Tiro de meta Bola já no campo De defender Dinei Dinei tenta com o Begg Trabalha contra o Depaiz Ele escapa da abacação Do veterinário E diz Bota já mais uma vez Lá vai Vandergo Na metade do gramado Edmício na 08 Ele trabalha A bola abaixa Do fã Esse carro chega Kaique Neymar Begg o craque do time E ultrapassa a metade do gramado Toca Ele perde o cobrança Da bola Edmício domina A bola soltada em cima do Dinei Camisa número 11 Veteraníssimo Edmício Calma o lateral Bola da Euro Bola para a Jana Gou Jana Gou Está muito bem marcado Pelo André Paz Dinei tenta ajudar E cede o lateral Lateral para o time Que joga Banda desliga Para o time da Alemanha Bola na área Corta o André Paz No primeiro pau Kaique Neymar Bota a bola no chão Dinei de calcanhar Para a raiva Rai na balada Que tenta ultrapassar A bola é travada Chega O Edmilson Olha a bola Trançada Lateral para Dinei cobra Para o time da Italiá Para o time da Azurra Para o time da Azurra Bola no ataque Rai na balada Passa e vai ter O Edmilson Tira do perigo A bola vai diretamente Para a lateral Com o camisão O técnico Capitão do time Treinador André Paz André Paz Deixa com o bag André Paz Deixa com o bag André Paz Deixa com o bag Já na isso Já está pintando o jogo Junto com o árbitro Lateral cobrado Para a meta Do gramado Chega Rodrigo Rodrigo cede Mais um Mais um arremesso Lateral Lateral para Berg cobrar Berg já trabalha Com o Dinei Já no campo de ataque Faz a manobra Faz o giro Tenta franciscá-lo Bora para Railan balada Railan balada Quer deixar o 12 e meio Dele Caba de dois marcadores Ele recua para Berg Rabelo Berg para Rafael Coutuá Ele domina Tenta bandar Para a meta Do gramado Prefere no meio Para Berg Berg gira Para cima do Jana Gota Passa a meta Do gramado Toca para Kaique Kaique Neymar Para Diego Denata Defender Diego Denata Para Rodrigo Rodrigo na meta Do gramado Bota na boca Do gol Vandegol Vandegol Não começou bem O Vandegol Do jogo Não começou O técnico E capitão Da Alemanha Não começou O Vandegol Do jogo Não começou Bem Já deu uma canelada Bola Francisco Alarmessa Bora para o ataque Tenta Jana Gou Recupera Berg para Itália Chega Veterenice Rodrigo De cabeça Tenta Júnior Já no ataque Tenta Railan Balada Desce o Camisa Dez Diga Ricardo Gustavo Lima Ricardo Gustavo Lima Aqui na Caminha de Intermissão Bora para o ataque Tenta Jana Gou Jana Gou Fortemente Marcado Toca para o Veterenice Andre Paz Corta Direito Domina Na metade No gramado Kaique Nemar Kaique Para Direito Na fogueira Para Júnior Cortar O chute Pila Linha de fundo Fica à vontade Para botar Tiro de meta Para Rafael Contra o Afrenco Bora para Railan Balada Railan Balada Nelson Para Andre País Zero a zero No marcado Primeiro tempo Bora para Olha essa brincadeira Rafael Chama o Jana Gou Para dançar Trabalha com Fosse caro Na saga central Já bota Na metade Está no gramado Direito Domina Toca para André País André País Na metade Do gramado Railan Balada Railan Balada Trabalha Faz a manobra Ele tendo Chute Bate No implacável Bata Açaí E o Janaís Tenta dar o troco Ele ultrapassa Carrega pela ponta Esquerda Encarna a marcação Toca para Júnior E o Rafael Apenas defende E arma o contra-ataque Com Railan Balada Ele toca Para o armador Berg Berg domina Na perna esquerda Pedala para cima Do Jana Gol Nada Segunda Gol Jana Gol Tirou Chega Berg acaba Com a brincadeira Jana Gol Para de cabeça Para Júnior Chega Direito Chega Edmilson Dá um tapa Para o alto André País Tenda de cabeça Pega Rafael Contou Aí defende E já trabalha Já no campo De defesa Com Berg Berg domina Toca na metade Do gramado Railan Balada Nelson Railan Balada Cai pela ponta Esquerda Vai fazendo a manobra Win Para cá Vão Batazar Lá vai Já na gol Tá livre Bota já Na cara Do gol Tiro de meta Para Rafael Franco Corto Tiro de meta Para Rafael Franco Corto E o jogo Segue 0x0 Até agora Eu não tô acertando Meus palpites Nada de gols Bora já Na metade Do gramado Bola para Caique Neymar Caique Neymar Pede para o veterano Edmilson Toca para Dinei Dinei Para a balada Quisco Rega lateral Aí é só balada Meu amigo É só balada E o Baltazar Opa Cobrança de forma inadequada Cobrança de forma inadequada Do Impracavo Baltazar Reversão para o time Da Azurra Da Itália Raylan Balada Raylan Balada Toca para Caique Raylan Chuta em cima Do Impracavo Bataza lateral Francis Calo Francis Calo Cabo lateral Já já Teremos Substituição No time Da Itália O Rocha Tá pronto Pra entrar Rafael Corto Para Francis Calo Ele domina Já tá tentando Na metade Do gramado Toca para Back Desde o início de 1070 Se antecipar Chega Ander Paz Ander Paz Ele domina Recua para Rafael Franco Corto Corto Para Ander Paz Vai mais Garotinho Vai mais Garotinho Toca na metade Do gramado Francis Calo Teu bag Dá um tapa Para Raylan Balada Na esquina Ele encara Marcação Do Impracavo Bataza Bag Chuta De pé Na esquerda Para a linha De fundo Tira de meta Por cima De Diego Denata E confirma E o Diego Denata Bota a bola Em jogo Rodrigo Para o veteriníssimo Edmilson Na metade Do gramado Cai pela esquerda Toca para Júnior Júnior Escava Da primeira Marcação Escava Da segunda Toca Para Vandegol Vandegol Cruza Para a boca Do gol Para ninguém Não está bem O Vandegol No jogo Não está bem O Jana Gol O Jana Wilson No jogo E o resto Está tudo Normal Bora para Azurra Raylan Balada Pede para Júnior Jana Gol Não está bem O Jana Gol No jogo O Jana Gol Não está bem No jogo Lateral Para o capitão Técnico André País André Para a Diniz Já na metade Do gramado Escapa Da marcação Toca para Caique Caique Escapa Do Rodrigo Lá vai Caique É o filho Do pai É o filho Do pai Chuta em cima Do Rodrigo Lateral Para a Itália Lateral Para a Dinei Bega E está só Deixar Chutar Ele chuta Bora para a Dinei Já na lateral Ele cruza Raylan Pila Linha de fundo Tiro de meta Para a Diego De Natal Tiro de meta Para a Diego De Natal Cinco segundos Para repor A bola O jogo Bola Na metade Do gramado Chega Francis Calu Para fazer o corte Rodrigo Recupera Na metade Do gramado Toca Para Júnior Júnior Para o E para Carrobatazá Para Júnior Ele domina Esquirei Escapar Da vacação Chega Raylan Balada Lá vai Dinei Recupera Ele é Fuzileiro Olha o gol Olha o gol Bolsa Caique Nemar Uma besteja Lada Jarara Caçal Tintante Filho do Pai E batendo No fundo Do babante Uma Paço A cada Da zaga Da Alemanha Agora Azurra 1 a 0 Bola Já no ataque Tenta Já na gol Já na gol Pede Para Tira Berg Berg Já tenta Escapar Da marcação Tira Francisco 1 a 0 Opa Vai pintar Cartão Vai pintar O primeiro Cartão Para Edmilson Que vai ter Que sair Do jogo Vai pintar O primeiro Cartão Amarelo Do jogo Veteraníssimo Edmilson Vai amarelar Vai melar Para ele Deixa eu ver Já está anotado Já está anotado Ele vai orientar Formação Da barreira Não Ele ficou No crédito Ficou No crédito Ficou No crédito Vai cobrar De lei Na perna Esquerda Tentando No segundo Gol Tentando Manter A liderança O time Da Itália E o Hábito Não quer saber De conversa Já deu um Ponto Final Na história Ele não quer saber De pau De lei A bomba explode Nas costas Do Vander Gol Ander Paz Já trabalha Já no campo De dever Com a número Outro Para Rafael Franco Contuar Ele Despaixa Para metade Do gramado Chega Railan Balada Jogo Jogo Segue Francisco Carlos Chuta Em cima Do Júnior Bate No veteraníssimo Desemisso Tentando Gol De empate Vai Pela Esquerda Olha A chance De mil Chuta Rafael Contuar Defende E o Jana 1x0 Azurra Bola Já no ataque Francisco Defende Devolve Toca Para Kaique Kaique Para Railan Balada Implacável Baltazar Mais de uma vez Ele divide No pé de ferro E leva vantagem Toca Baltazar Vai para o ataque A defesa Está aberta Lá vai Railan Balada Tenta Pela Meia Toca Para Direito Chuta Um Tijolo Palinho De fundo Tiro De meta Substituição Rian No jogo Rian No jogo Sai Vander Gol Rian No jogo Sai Vander Gol Bola Na metade Do gramado Veteran Edmilson Veteran Edmilson Toca Já tenta Para o ataque Trabalha Com Rian Já perde A bola Lá vai Railan Lá vai Kaique Olha o gol Olha o gol Olha o gol Bola Lá no final O filho do pai Outra Jarara Caça O titante Igual o pai dele Kaique Nemar Um monstro Uma besta Enjaulada Com ódio 2x0 Italiar E o jogo Tá rolando Janaís Tenta Pela Boca Do gol Tiro De meta Para Rafael Contuar Kaique Nemar Sentiu Entrou Rocha No seu lugar Deixa eu ver Quem entrou Mais Pai é pai Filho é filho Filho de Peixinho Ei Filho de Peixinho Peixinho é Pois é Diego Rio Por que tu não tá No jogo Diego Rio Qual é o teu time lá Ah tá explicado Pois é Agora é o filho Diego Rio Tá com ciúme Vai já Vai já Ei Diego Rio Vai já Apanhar pro pai Daqui a pouco O filho já tá batendo E o pai vai batendo nele Já já Parada técnica Parada técnica O filho já tá batendo Já tá batendo E o pai vai batendo Já já A gente Não é não Mariano? Isso aí E a Jararaca Só um titante Caique Mas já Já tenta se Já tenta encostar No Janaílson Já tem dois gols Parada técnica Vou pausar o jogo O árbitro Já tá com a coro E a peteca na mão Parada técnica Para hidratação O calor tá muito grande A Alemanha Não sabe o que faz Para reagir na partida A Itália Tem um esquadrão de aço Como canta o Pinduca O árbitro Vai dar bola ao chão Olha aí Olha aí Respeite a besta Respeite a besta E vamos para o jogo Bola na metade O gramado Tenta rocha Na 17 Tenta pela direita Escapa da marcação Do Júnior Que rouba na ponta da bota Ele escapa na metade O gramado Tenta na marcação De dois Toca para Rian Rian para adibir Isso leva vantagem Falta no veterano Falta no veterano E tem falta A seu favor O time da Alemanha O time que joga Bandersliga O time que joga Bandersliga E o Baltasar me falou Um detalhe interessante São Oito copas do mundo Em disputa Aqui na Euro Chuteiras Teresina 2024 Quatro para a Alemanha E quatro para a Itália Cada um tem quatro copas do mundo Cada um tem quatro copas do mundo Três homens na barreira Dinei Não Rocha Bec e André País E a marcação ali Cercando A entrada da área Júnior Marcado pelo Francisco Edmilson Pelo Railan Balada É direto Lá vai Janagol Candudo Houve desvio na barreira Houve desvio na barreira Barreira em cima do nosso Marquês Canteio Pela ponta Direita O veteranismo Edmilson vai cobrar na boca do gol Chega Júnior Chuta Railan Balada Novo escanteio Que bateu na André País Outro escanteio para Edmilson Edmilson recuou no campo de defesa Na metade do gramado Abre para Abre para o 14 Igor Paçoca Igor Paçoca tem de invadir a área Bate na zaga Rafael Coutuá Rafael Coutuá para a Direita Na metade do gramado Lá vai Railan Balada Railan Balada faz a manobra Toca para a Direita Direita Abre o compasso Jana Goldomina Lá vai Berg Tenta ganhar na disputa Olha o Igor Paçoca Ele protege Eita Quase que o Igor Paçoca Entregarra a Paçoca Quase que o Igor Paçoca Entregarra a Paçoca Bora para o time Da Alemanha Bora na metade do gramado Jana Gold Toca para a Direita E chuta A esquerda de Rafael Coutuá Tiro de meta Já já tem Tem o Thiago Deixa eu ver Já já tem Thiago Moura Um personal no jogo Bola já no campo De defender Pedidamente para a Francis Carlos Lateral para o time da Alemanha Vai cobrar Júnior Júnior bota na boca do gol Ander Pai Tira de cabeça Não houve nenhum toque Segundo a metade Tira do perigo Railan Balada Volta para a sabertada Gramado chega Júnior na marcação Carrega Solta para o chute do Rocha Para a linha de fundo Vamos ver qual hábito vai dar Escanteio Escanteio para a Railan Balada Cobra Escanteio para a Railan Balada Escanteio Vai todo mundo para a área A zaga A zaga tenta o lance Dinei chuta Tijolo Francis Carlos Basta Francis Carlos Chega já na gol Para a mão contra-ataque Vai para cima Ander Pai Faz o corte E o Igor passou Acabou contra-ataque Com o Rian Rian ultrapassa a metade Do gramado para a Jana Gol Abre o compasso Júnior domina no peito Vai tentar fazer um golaço Tiro de meta A esquerda de Rafael Contra o ar Tiro de meta para Rafael Franco Contra o ar Que vai botar a bola no jogo Bola na metade Do gramado Domina Berg Berg ultrapassa a metade Do gramado Carrega pela meia Ele escapa Doinho para carro Bota as armas Não escapa Da Edmilson Edmilson gira para cima dele Ultrapassa a metade Do gramado E o João William Melhor zagueiro do mundo Rifa a bola João William Rifa a bola Mas está marcando Uma falta mais atrás Está marcando Uma falta mais atrás Aqui a favor Da Alemanha Barreira aqui Do Rai Lambalada Lá vai botar Back central Do time da Alemanha Vai botar No caldeirão Já está autorizado Bola na entrada Da área Já estamos com Dezoito dos Do primeiro tempo Bora para Rian Já na metade Do gramado Tenta Tenta Rai Lã Tenta Rocha Pede o compasso Da balada É o efeito Das baladas É o efeito Das baladas Te levanta a balada Falta do Rocha Falta do Rocha Falta do Rocha Sem bola Cartão amarelo Para Rocha Que tem que sair Cartão amarelo Rocha vai ficar Dois minutos De geladeira Vai Vamos ver quem Entra no lugar dele Felipe Moura Felipe Moura O personal Felipe Moura Na sessenta e nove No jogo Dois minutos Ou um gol Dois minutos Ou um gol Vamos ver quem Para quem A falta Já estamos No minuto final Vamos ver Quanto é que o ato Vai dar de acréscimo Rian na bola Rian na bola O árbitro Determina a posição Da barreira É Hábito FIFA O seu bispo Ele vai autorizar Rian vai direto Ele tem o Macedo Que também acabou De entrar no jogo Ali para soltar o canudo Vai autorizar o árbitro Lá vai Rian Já está autorizado Vai de pé direito Chuta Ensaiado Edmilson Ajeitou Chega Armo contra-ataque Railambalada Pisa na bola Pisa na bola Machucou ali Está parando Não houve a falta Não houve a falta Só fez machucar ali O Macedo Sem querer Só pisou na bola Só pisou na bola Machucado o Macedo Vamos ver se está tudo bem Com ele Vai dar uma esticada Ali no Macedo Que tem uma joelha Ali no joelho Não foi falta No Macedo Não foi falta Ninguém Vai ter que Dar bola ao chão Arbitragem Já está tudo bem Com o Macedo Está tudo bem Está tudo bem Com o Macedo E o bispo Vai dar a bola Ao chão A favor da equipe Que joga Banda desliga Alemanha Júnior no campo De defeito Tem um ir para cá Roubar o batalho Ele pisa Aperta a marcação Time da Azurra Toca na metade Do gramado Domina Rian Falta em cima do Rian Falta em cima do Rian Deixa eu ver Deixa eu ver Ele não deu a falta Ele deu a lateral Para Rian cobrar Ele deu a lateral Para Rian cobrar Bola na área Rafael Tira e pega em dois tempos E já amou contra-ataque Com o Felipe Moura Na metade do gramado Ele gira para Para Bergui Bergui trabalha Arma de pé na esquerda Recebe Rai Lampalada Cai pela esquerda Sai do Edmilson Tenta se escapar Do Baltazar Ele limpa Ele agita Chuta Pega Diego Denata Quase que o Rai Lampalada Empata na tiraria Com o Jana Gol Esse canteio Para Dina e Cobra Vai tentando Terceiro gol Bota na área Vai Ander Paz Eu tô doido Para narrar um gol Da Ander Paz Tiro de meta Eu tô doido Para narrar um gol Da Ander Paz Tiro de meta Tiro de meta Para Diego Denata Cinco segundos Bora para Na metade do gramado Tenta a jogada Para Bergui Já perdeu a bola Recupera a Alemanha Lá vai Macedo Para Rian Olha o buraco aberto Vai tentar o chute Rafael pega Contra a coridade Arma o contra-ataque Bergui na metade do gramado Aí tem três contra três Edmilson chega Bergui chuta A esquerda de A direita de Diego Denata Tiro de meta Cinco segundos Bola já na metade do gramado Na esquerda Toca para o Venter Líder Se indivíduo Ele toca para o I Pra cá Para o Baltazar Baltazar limpa Para a campo de ataque Jônio protege Para Rafael Contra o tiro de meta Cinco segundos Para Rafael Repor a bola em jogo Cinco segundos Raylan balada Na metade do gramado Ele domina Até o Felipe Moura Ele recebe Carrega pela esquerda Toca para Raylan Chega a marcação de Júnior Com a número dez Abre na metade do gramado Domina Macedo Com a vinte e três E o outro O dez E o janelista Não domina A lateral para azurrar Vai terminar daqui a pouco O primeiro tempo E é isso que o hábito faz Aos aplausos da torcida Fim do primeiro tempo Itália dois Dois gols Do filho do pai Itália dois Dois gols Do filho do pai Jararaca Saltitante Ele um pai Ele cai Alemanha zero Vamos beber aquela Aguinha Segundo tempo Rola daqui a pouco É Jana gol Jana gol Repete O Jana gol Diz que vai virar o jogo Gabriel vai Jacalibro Chute Para daqui a pouco Ele deixa dois Apita bispo Apita bispo Bola Rolando Apacar no lateral Vandegor Vandegor Tá de volta ao jogo Tá de volta Imbacar Roubar Tazá Bola no alto Railão Bola no pai Imoral Ele acaba com a brincadeira E sai de lateral Vandegor Bota na boca do gol De novo De cabeça Miraghi Olha o gol Olha o gol Olha o gol Brunson Ele se joga na tiraria Do campeonato Hoje tem gol do Jana gol Uma besta enjalada Com ódio Dois a um Italiar O time que joga Banderlinca Reage na partida A seleção da Alemanha Reage Já dorme no ponto O time da Itália Já começou a relaxar Bora para Begui na metade Do gramado Foi assim que começou O campeonato Lá vai Dinei Faz a parede Lá vai o chute De bico Para a linha de fundo Tira de metade E o Janaeus Se isola Na tiraria Com quatro gols No campeonato Edmilson Dá uma canelada Na bola Lá vai Felipe Moura Edmilson Tenta para o ataque Que recupera Begui Begui gira Para cima de dois Abre o copaço Tem visão de jogo Para Francisco 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 Para professor Felipe Moura Faz a manobra Vai de agulhão Chuta Diego Denato Espalma Com o doarmão Escanteio Pela ponta direita Agora o jogo Vai pegar Áries de dramaticidade No segundo tempo Bola na área Atira Rodrigo Tentando o terceiro gol A Itália João Ili Me faz tentar Dar uma desagueira Atireiro Passa pelo Felipe Moura Mas não passa pelo Begui Encarna a marcação Bate no Jana O atireiro do campeonato Até aqui E a bola lançada Para Rodrigo Corta no segundo Pau lateral Para Railan Balada Railan Balada Bota na boca do gol João Ili Tenta de cabeça Bota azar Faz o corte Diego Denato Pega contra a qualidade Corso Onyx Tecnologia do Brasil Bora para Rodrigo Já no campo de defesa Despaça para Campo de ataque Jana Isso não domina Tiro de meta Para Rafael Franco Corto Vai ser drama Vai ser no sofrimento Esse segundo tempo Bola já no ataque Tenta o professor Felipe Moura Ele domina Escava da marcação Do Mauro Júnior E falta em cima dele E falta em cima dele Mas deu falta contrária Ele deu a falta Do Felipe Moura Que tocou com as mãos Falta para o time Da Alemanha Falta para o time Da Alemanha Rafael já começou A chorar Rafael Franco Já começou o choro Rafael já começou O choro Com a arbitragem Vai cobrar Van der Gol Vai cobrar Van der Gol Dois na barreira É o Berg E o professor Felipe Moura Já começou o choro Do Rafael Vamos ver Van der Gol E vai de longe Com a nove Vai daí Como diz o grande Luiz Roberto Vai daí Lá vai Van der Gol Um canudo Explode nas costas Do Felipe Moura Que cai do chão Explode nas costas Do professor Felipe Moura Que cai do chão E tem um corpo Estendido do chão Atendimento médico Para ele E tem um corpo Estendido do chão Vai ter que acrescentar Vai ter que sair Caique Nemar Jararaca Satitante Tá de volta Autor de dois gols Caique Nemar Filho do pai Vai levantar Já na Gol Olha joga nessa ela Tira de daí Beg vai mal Com um ataque Na metade do gramado Escapa na marca Já retornou o jogo Vai na balada Paga geral com o Beg Olha essa brincadeira Lá vai Júnior Júnior domina Toca a bola Van der Gol Van der Gol Tenta o chute Explode na marcação Dovo escanteio Escanteio para a Jana Gol Cobrar Bola na área Júnior de cabeça Pede o compasso da bola Ele dá um ok Para a Jana Gol Lateral para a Azurra Lateral para a Itália Francisco Caloé Arremessa o esqueleto Ele trabalha com os pés Para Rafael Coutoá Bota já no campo Ele é ataque De goleiro para goleiro Diego Neto Defende Bola já no campo De defesa Tenta Rodrigo Rodrigo na metade Do gramado Veterinício Dibiso Trabalha com o Jana Gol Mas agora está com o time Da Itália Dinei Apenas protege Ganhou o lateral De graça para o time Da Azurra Azurra Lá vai Dinei Lança para o ataque Caique Nemar já perdeu o compasso Da bola Já perdeu o compasso Recupera Dinei Toca para Railan Balada Vai fazendo a manobra Limpa a jogada Dibico Para a esquerda Diego Neto Tira o Dibeta Janaílson pedindo A bola Ele recebe Quem chega de mil Na metade Do gramado Faz a manobra Cai pela esquerda Toca no meio Para a Júnior Francis Carluzzi Não quer saber De brincadeira E cede o lateral Pela esquerda Do ataque do time Que joga A banda desliga Janaílson Jana gol Atireiro do campeonato Bota para a Júnior Ele vai fazer um golaço Quase que ele faz Um vôlei O bonito Tiro de meta Para Rafael Contou Tem 5 segundos Pegue já No campo de defesa Trabalha já No campo de defesa Pega a bola Ele trabalha Quando é paz Que volta ao gado Rafael Contou A despacha Para a câmbio De ataque Olha o Dinei Dominando no peito A bola vai sair Tiro de meta Para Diego Deneta Na 0-1 E o Diego Deneta Vai retornar Sua área Técnica para Tiro de meta Tem 5 segundos Para repor o valer jogo Bora para o Veteriníssimo Edmilson Recebe na fogueira Escava do jeito Toca para o Implacável Baltazar Baltazar toca No campo de ataque Toca na ponta esquerda Tem da Júnior Deuína Vai ganhando de fundo Rafael Contou A pega no centro do gol Amo contra ataque Begue tem liberdade Para atacar Na metade do gramado Toca para Halambalada Nelson Ele A bola batida No veteriníssimo Edmilson Lateral para o time Da Itália Lá vai Dinei Para cair Que o filho do pai Ajararaca Saltitante Domina Aperta a marcação De Baltazar Recupera Dinei Tenta Azurra Lateral para o time Lateral para o time Escanteio Escanteio Para a esquadra Azurra Bora na área Implacável Baltazar Corta mais uma vez Novo lateral Para o time Da Itália Já tenta Para cair Lá vai o filho do pai Dinei Chuta em cima Do Rodrigo Novo lateral Administro Os dois a um Que tem Bora na boca Do gol Halambal Tenta dominar Ele chuta Diego Denata Pega Do Kaique Pega No pé Do Halambalada E cata Firme Já manda para a metade Do gramado Lá vai Janagol Janagol Dá uma desagueira E o Berg Arma o contra-ataque Ele bota no chão Tem o pé no chão Bota na direita Recebe direito Trabalha com o Railan Lá vai o Dinei Chega Rodrigo Olha o Dinei Pega Diego Denata E defende com os pés No susto E o Implacável Bataza Atira do perigo Vandegol Segura a bola Na metade Do gramado Falta do Berg Em cima do Vandegol Falta já acabada Janagol Tenta se exorar Na atiraria Escava do O Francis Carlos Ele domina Olha o gol André Paris Na trave Quase faz um gol contra Tira do perigo Rodrigo Ele chuta Na rede Pelo lado de fora Escanteio Houve desvio Olha a bola cobrada Erra o chute Vandegol E o Railan Barada Escava da marcação Com o Berg Berg Sofre bola na fogueira Lateral para o time Da Itália Bora para a direita Já na metade Do gramado Railan Barada Perde Chuta em cima Da marcação Rafael Contou a bola Volta para ele Ele defendia Dois a um Esquadra Azurra Francis Carlos Vai sair daqui a pouco Francis Carlos Vai sair daqui a pouco Volta a rocha Lá vai Vandegol Olha a Janagol Ele é perigoso Gol Hoje tem gol de Janagol O Imoral Uma jararaca O titã de Bessangela Com ódio Lá no final Agora está tudo igual Dois a dois O Imortal Jona Gol Dois a dois Está tudo igual O time que estava vencendo Por dois a zero Agora já está tudo igual Dois a dois Bora para a Caíca Lá vai Berg E em cima Da marcação Do Baltasar O Implacava Escanteio Deu certo aí Companheiro Certo O Implacava O Baltasar Escanteio Novo lateral Agora Acendido pelo Veterino De Wilson Jona Agora Isola Na tiraria Com cinco gols Chega Diego Olha o Dinei Olha o gol Olha o gol Olha o gol Braço 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 Lá no final Imoral Imortal Imortal Imortal